Música Nosso transporte público é uma miséria. Além de sujo e desconfortável, ele é muito poluente ao meio ambiente. Vote aí para alguém que se preocupe com o meio ambiente. Vote Tiago, 6600, partido do meio ambiente. Música Ser eleita, prometo criar projetos de leis para o melhor do nosso país. Para ele, precisamos diminuir a poluição do gás que respiramos. Para isso, precisamos diminuir os poluentes dos carros, das indústrias e trocar o CFC por um gás que não atinge tanto a camada de ozônio. Vote Luísa Lobo, 6600, para a deputada federal. Música Querido leitor, meu nome é Bruno. Nosso país está passando por uma difícil fase. Estamos carentes na saúde, segurança e educação. Contudo, não podemos esquecer o nosso verde, que é ele que produz o ar que nós respiramos. Vote em mim, do partido do meio ambiente, Bruno, 66. Música Estamos com um grande problema. A nossa água está acabando. A presa cantareira está secando. Logo não teremos nem água para beber. Vote em mim, Ariel e Rorim. E prometo cuidar melhor de nossa água. Música Olá, sou Aline Lopes. Peço seu voto para lutarmos por um Brasil mais verde. Chega de efeito estufa. Chega de poluição. Com isso, conseguiremos um Brasil melhor. Vote Aline Lopes, 660. Tchau, 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 tchau.